Llanna Llanna Nerds! Bem vindos ao Nerd Office... Azul! Lanna Llanna Nerds! Bem-vindos ao Nerd Office Extra Especial ASUS! Olha aí, Azaghal! Presta atenção, esse é o ASUS Office. Olha só, gente, a gente veio falar que... Que eu tenho que mostrar a finura, Azaghal. Olha aí, gente, olha aí, tá tudo certo aqui, rapaz. Olha só, Azaghal, nós estamos aqui especialmente para mostrar a vocês este belo exemplar. Gente, eu tô falando do novo processador Intel Core i7 de 11ª geração. Este é o processador que permite você realizar suas tarefas com muito mais velocidade, com muito mais inteligência, é para você ganhar tempo de vida. Ah, e você falou da finura, da leveza, mas tem uma parte aqui que é muito mais legal que a finura e que a leveza, que tá aqui, escondida atrás, é uma surpresinha. O que que tu falou? Escondida atrás. Eu falei que é a finura da leveza, mas a gente vai falar da finura da leveza? Falei isso? Vai fazer a revisão durante... Tem uma parte aqui que é muito mais legal que a finura e que a leveza, que tá aqui, escondida atrás, é uma surpresinha. Vamos ver o que ele vai marcar. Ele entendeu que não houve pênalti... Surpresa que está escondida atrás disso aqui. Aham, aham. Então eu vou primeiro, olha, vou logar, vou ligar o computador. Pera aí, pera aí. Faça o reconhecimento, tem reconhecimento facial. Olá, tudo bem? Já bloqueou. E aí, olha, olha que parada maneira, cara. Olha que parada maneira. Tem duas telas na vida! Oh my god! Presta atenção. Primeiro nós temos que falar o seguinte, esse aqui é o ZenBook Duo 14 UX482. É o X, né? Porque esse é o 482. Exatamente, o X, o... É porque UX é aquele negócio de user experience. A gente não sabe. Porque isso aqui tudo é user experience. Duas telas! Duas telas. E uma tela mega wide. Não é nem outra, é mega wide. É porque essa tela na verdade é 50% dessa tela. O negócio do wide é o... Tá vendo? Isso aqui é o wide, amigo. Tá bom, é verdade. Essa tela extra se chama ScreenPad Plus. Olha! Exatamente, porque ela é um pad... Olha aí! Ela é touch screen. Aliás, as duas telas são touch screen. Isso aqui também. Olha aí, que maravilha! Então, o que acontece? A ideia é o seguinte, você vai trabalhar no notebook, você tá sempre com essa tela tudo... Tudo... Croquetado. Encroquetado. O termo que a gente usa é tudo encroquetado. Nesse espacinho aqui, pode ser... É, às vezes você consegue dividir a tela, mas nunca é o ideal. Exato, aí fica no alt tab. Alt tab... Mas aqui com o ScreenPad Duo, você justamente pode dividir a sua área de trabalho em dois. Por exemplo, eu coloquei uma configuração básica aqui de acessão do Jovem Nerd e com o Telegram aberto aqui. E a gente usa bastante pra trabalhar, inclusive. Exato. Então, por exemplo, eu posso estar ouvindo o Nerdcast, posso chegar, clicar no Nerdcast de RPG, clico aqui, olha só. Vamos botar aqui, ó. Play. Aí eu dou play. Beleza, estamos aqui. E aí... Esse não é o Nerdcast de RPG do... Wrong, 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 wrong. Wrong, 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 wrong. Esse é o Nerdcast, ó. Ó, dou play. Cthulhu tá tocando aqui. E eu tô aqui, ó, conversando aqui embaixo. Tá tudo certo. Caraca, sabe pra que isso aqui é ótimo? Ah. Tira aí o... Caraca, sabe pra que isso aqui é ótimo? Pra provar os programas. Exato, exato. A gente bota aqui o Nerdcast, Nerd... A gente bota aqui. Não, já me perdi. Moisés. Não consegue, né? A gente bota o programa rodando aqui em cima. Exato. E as anotações aqui embaixo. Isso a gente sempre faz, exatamente. Caraca! Eu posso abrir o Notepad aqui, ó. Bloco de notas simples. Eu pego o meu dedo aqui, quando eu clico... Tá vendo que apareceu uma setinha aqui, ó? Aham. Já vou nela e... Tum! Ele já vem pra cá. Ó, que belezinha. Já vem fullscreen aqui. Então, ó, posso digitar aqui, etc. Por exemplo, vamos imaginar que eu esteja vendo NerdOffice ainda não publicado aqui, ó. Então, eu entro aqui. Dou um play. Ah, eu tô fazendo NerdOffice aqui. Aí, ó. Eu chego aqui e quero parar, ó. Opa, 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 opa. Sete minutos e doze. Eu chego aqui e anoto, olha. Sete e doze. Mudar... A câmera. Aí, eu chego aqui, ó. Nove e vinte e três. A gente realmente fez essa observação, porque quando a gente pausou a imagem aqui, o mentor não estava dando soco na mandíbula. Aí, eu cheguei aqui, ó. Nove e vinte e três. Mentor tem que dar o soco no mandíbula. Aí, beleza. Eu posso estar fazendo um e-mail, Azaghal. Olha só. Exato. Eu posso chegar aqui no meu... Não, eu não vou entrar no meu Gmail. Vocês não vão ver, meu amigo. Pessoal que trabalha com financeiro precisa de duas telas. Aham. Verdade. Pra acompanhar, pra ver qual é a nota fiscal que tá naquela planilha. É muito útil. Eu lembro que o Guga Mafra me falou que passaram a economizar papel pra caramba na empresa deles quando eles passaram a adotar dois monitores pro pessoal de financeiro. Exato. Que eles tinham que ficar imprimindo os papéis pra fazer os controles e passaram a fazer isso com dois monitores. É. E aí, você faz exatamente isso. Você abre a planilha numa tela e os documentos que você quer consultar, outras informações, na outra tela, cara. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Então, olha só. Presta atenção, tem mais. Eu posso também fazer uma configuração prévia. Eu quero página do Nerdcast e Telegram. Aí, eu chego aqui. Clico no... Tipo, crio um perfil, sabe? Olha! Aí, eu ponho next. Nesse sentido, eu botei só um aplicativo em cada janela. Então, eu botei em cima, tá? Aqui, o aparato no Jovem Nerd e no Telegram. Aí, eu posso fechar, ó. Fechei. Fechei aqui. Aí, eu vou abrir. Ah! Eu quero abrir de novo aquela configuração. Abri aqui. Cliquei. Olha só o que ele vai fazer. Voltou lá pra justamente a configuração com o Otávio. Entendeu? Você cria vários perfis de aplicativos de usabilidade que você usa. Puxa, que maneiro, cara. Porque ela é dividida em cima. Exato. Ela é dividida embaixo. Exatamente. Dá pra botar dois mensageiros. Caraca. Tem que botar o Telegram e o WhatsApp. Aí, o Zap. Impressionante. E aí, enfim... Caraca, a praticidade... Exatamente. Monstra. E pra quem edita vídeo, isso aqui deve ser incrível. Então, Azaghal. Presta atenção que eu preparei aqui pra mostrar também uma parada muito útil. Olha só. Essa aqui é a tela do Premiere. Olha como é que é trabalhar no Premiere no notebook. É. Fica tudo croquetado aqui. É isso. Você não consegue levar um notebook de 40 polegadas na mochila, né? Exato. Tipo assim, olha o preview. Eu posso até diminuir um pouquinho aqui a minha timeline. E aí, pra ganhar um pouquinho de tela de preview. Com o ScreenPad Plus, eu posso simplesmente destacar, por exemplo, esse painel da sequência daqui e trazer ele aqui pra baixo. Olha só. Sacou? Ó, vou esticar a minha timeline pra ocupar a tela toda. Então, olha só. Aqui tá a minha timeline. Mas olha como ficou diferente o tamanho do preview. Enquanto você passou a timeline pra baixo. Olha aqui. E dá pra botar outras janelas aí embaixo também, né? Eu posso, exatamente. É porque eu decidi fazer a timeline inteira aqui, ó. Eu posso dar o zoom aqui, ó. Então, eu tô ocupando todo o meu espaço e posso até andar na timeline com o dedo aqui, ó. Caraca, que maneiro. Então, eu tô editando, cara. Eu tô editando. Tô dando o trim aqui, ó. Vou dar um trim aqui, ó. Eu posso chegar aqui, ó. C, que é o cut to. Aí, ó. Tô dando trim com o dedo, Azaghal. Caraca, quem nunca quis editar com a mão? Pegar a timeline e rasgar ela com a mão. Aí, eu posso chegar aqui, ó. Eu, com a mão, mexo no footage. Mundo a minha posição, cara. Caraca, maneiro. Então, cara, é uma ferramenta muito maneiro. Pra quem trabalha com Photoshop, pra quem trabalha com tantos programas diferentes, é muito maneiro. Mas se você quiser, por exemplo, pegar a janela de efeitos, você pode conseguir arrastar ela aí pra baixo. A janela de efeitos, dá um on-dock aqui, passa lá pra cá. Ó. Entendeu? Aí, olha só, eu posso... Entendeu? Então, eu tenho controle total da parada. Excelente. Pode ter um bloco de notas aí, até pra fazer anotações. As anotações, eu posso pegar um notepad aqui, ó. E aí, eu posso estar cheio de anotações e colocar ele aqui. Excelente. Beleza, um monte de anotação aqui. E a minha timeline mexendo aqui, editando. Cara, você configura como você quiser isso aqui. É uma segunda tela pra você, justamente, não ficar com tudo corretado na primeira tela. Ultrawight. Ela é, exato. Você sabe. É bonito demais. É bonito, cara. E aí, ele é assim, ó. Você vira ele aqui, ó. Você vê, ele fechou. Quando você abre, é que ele inclina. Peraí. Se você usar a mesa, ela tá aqui pra isso. É porque não... Eu quero ver a angulação reta. Mas ela vai ver a angulação na mesa. É a mesma... Aí, ela já tá vendo essa perspectiva aqui, que não tá a mesma coisa. Não vai aqui, ó. Aqui é a angulação. Vou te mostrar. Tá do meu lado. Aqui é a angulação, ó. Dá pra ver a angulação. Dá, viu? E ele levanta aqui, ó. Aham. Normalmente, pra ter um fluxo de ar também. Tem, tem. Exatamente. Olha só. Olha aí, que máquina bonita. Olha só. Com layers. Exatamente. Tem layers no computador. Muito bom, muito bom. Gente, tem link aqui no post. É só você entrar em zenbook.com.br e você vai saber tudo sobre esta maravilha, gente. Belezinha. É muito levinha. É muito bonitinho. Olha aí. É muito estranho que você tá fazendo. É que a pessoa não vai ver a... O cara vai ver a angulação reta. Mas ela vai ver a angulação na mesa. Mas não vai ver. Aí ela já tá vendo essa perspectiva aqui. Não vai aqui, ó. É muito ruim para nós. Unsungu? Você vai ver a angulação com ninguém.